Música Converso agora com o Alexandre Elmedo, que faz parte da comissão editorial desse livro Histórias e Histórias Médicas, promovido pela Unimed Porto Alegre, em que hoje é a tarde de autógrafos aqui no Shopping Total. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Como é que foi escrever esse livro? Bom, esse livro eu já me considero um dos mais antigos, porque desde a primeira edição eu comecei a participar do Histórias e Histórias Médicas. Ele foi uma iniciativa do Dr. César Peralima, em que lá pelo segundo ou terceiro ano nós resolvemos criar um conselho editorial, para que a escolha dos contos, a divulgação fosse um pouco mais democrática. Então desde o primeiro ano, assim como vários outros autores eu tenho participado, e vejo hoje com muita satisfação que o nosso Histórias e Histórias Médicas já está na sua sexta edição. Como qualquer obra, quando surge, a gente não sabe até quando ela vai principalmente agradar ao público. E pelo jeito que as coisas vão indo, acho que é do agrado geral não só dos médicos, mas também muitas pacientes que vão ao consultório, e eu sempre deixo um volume desses para as pacientes poderem ler, elas se divertem muito, se emocionam muitas vezes também. Eu acho que esse é o grande objetivo do livro. Não só a gente poder divulgar algumas angústias e fatos curiosos que a gente vive no dia a dia, mas principalmente compartilhar isso com os colegas. Que área tuas especialistas? Eu sou médico mastologista, e nesse livro também tem uma história que eu envolvo um pouco essa minha área, que é a respeito de câncer de mama, que histórias tão sofridas, e que a gente acaba sempre se emocionando, e a gente tem a oportunidade de relatar para os nossos colegas, que tem uma vivência e que às vezes não conseguem colocar isso em palavras, e essa é uma grande oportunidade que a gente tem. E um pouquinho da história do livro Histórias e Histórias Médicas, contado pelo doutor Alexandre Almeida. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu converso agora com Alberto Maris Pinto, que faz parte do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre. Você está prestigiando hoje esse evento, o lançamento do livro Histórias e Histórias Médicas, aqui no Shopping Total. Tudo bem? Tudo bom. A entidade, essa Unimed, não para, né? Sempre promovendo novos projetos, novos eventos, né? A Unimed é uma empresa que é engajada com a sociedade, é uma cooperativa de médicos. Então, esse evento, idealizado pelo Conselho de Administração, já há seis edições, que é o livro Histórias e Histórias Médicas, que foi idealizado pelo doutor César Pereira Lima, que é o editor do livro, capta histórias suaves, amenas e engraçadas da profissão médica, que temperam essa nossa profissão com muitas vicissitudes, muito estresse, muita angústia. E dentro de tudo isso, a gente capta histórias engraçadas, pitorescas, da dois exercícios da profissão médica. A gente quer compartilhar isso aí com a sociedade, com a comunidade, como nós somos engajados. Nós temos atividades nas áreas de esporte, nas competições esportivas, na filantropia. Então, a Unimed é uma empresa engajada na sociedade. Como está a Unimed Porto Alegre? Hoje com quantos associados? A Unimed hoje é uma cooperativa com mais de 5 mil cooperados, e ela tem uma área de atuação desde o litoral norte, pega Esteio, Sapucaia, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, a grande Porto Alegre, mais o litoral norte. Tanto sucesso, então. Dá, é uma empresa muito sólida, muito boa, e é o braço econômico do médico, é a cooperativa médica. Exatamente, cumprimentos pelo teu trabalho. Muito obrigado e agradeço. Eu converso agora com o Alexander Sapiro, que é membro da comissão editorial desse livro Histórias e Histórias Médicas, promovido pela Unimed, e também é escritor do livro. E hoje assinando aqui nessa tarde de autógrafos, tudo bem? Autógrafos maravilhosamente coroados por um bom tempo, apesar de quente, pelo menos não tem chuva. Estamos felizes, mais um livro, todo ano um livro. A gente fica feliz por poder trazer sua forma de livro, as vivências, experiências médicas de diversos colegas, cada ano mais colegas trazendo suas vivências. Então essa já é a sexta edição que a gente traz para a praça, antes para as alfânticas, agora no shopping total. Sexta edição de quantos médicos? 53 médicos e escritores? São dezenas, porque nem sempre são os mesmos. Cada ano alguns não escrevem, não deu tempo de entregar, e outros novos se agregam. Então nós temos um número infinito, graças a Deus, de novos médicos e escritores que cada ano colaboram com suas vivências. Muita história para contar, né? Muita história para contar, outras nem tanto, porque não dá para contar. E a gente tem que passar por um crime, uma seleção, são maravilhosas, mas a gente tem um corpo de editores, que analisa, e felizmente a maioria são de ótima qualidade, dá para se divertir leigos e colegas com as suas vivências, porque as vivências de uns são muitas vezes a experiência do futuro de outros. E tu és médico-pediatra, né? O que tu pode nos adiantar já das histórias que tu escrevesse nesse livro? Bom, este ano eu escrevi uma que chama-se Presente Grego, que foi uma história que é sempre atual, porque aqueles famosos presentes que o pediatra, ou melhor, os médicos, de modo geral, recebem, principalmente, há alguns anos atrás, recebiam mais, principalmente de colegas. Como a gente atendia muito filho de médico, e não costumava cobrar honorários, eu recebia muitos presentes. E uns 30 anos atrás, um desses presentes, que é o que está escrito na minha história, para uma surpresa minha, pedindo que eu fosse com a minha caminhonete, eu achei que ia ganhar um saco de batata, um saco de laranja, e recebi uma vaca de presente, vaca viva, né? E só que eu tinha que sair correndo, tinha que chegar no consultório, até imagina eu com uma vaca viva, chegando no munho de vento, e fui pego na Freeway, multado, atuado, etc. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre eu e a minha vaca, que leia o livro. Excelente! Um pouquinho da história do Alexander Sapiro, médico pediatra. Obrigada pela entrevista. É um prazer e sucesso para todos nós. Obrigado.